oi bom vou aqui no tradicional já que não dá pra mostrar o o o powerpoint eu vou direto aqui com vocês e sem a possibilidade de mostrar o powerpoint infelizmente não dá tá o idmundo não sei o que tá vendo com a internet nesse horário que tem hora que tem que realmente não funciona enfim me achou é de mundo estava tentando entrar pelo stream yard e está parado no meu computador é a mesma internet é o mesmo lugar mas por alguma razão o stream yard não está funcionando então não vou conseguir dividir com vocês a tela do powerpoint que eu gostaria mas enfim é como eu digo né agora é hora de me testar é como eu digo se o powerpoint não funciona tem que apresentar do mesmo jeito então tá aqui a proposta que eu tenho lá é a do da da introdução ao instrumento a partir de gestos que a gente usa no cotidiano gestos é que nós usamos independente de ser instrumentista de não ser instrumentista então por exemplo é oi todo mundo que está entrando então é o que eu havia dito que eu não sei se foi compreendido então vou repetir aproveitar que alexandra acabou de entrar que é essa proposta é de introdução ao instrumento independente da técnica de e de instrumento que você usa independente do é da técnica que você toca ou de como você ensina o momento da introdução ao instrumento é eu já falei aqui antes se você não toca introduzir uma pessoa instrumento sem você ser instrumentista é dos maiores erros que pode acontecer na iniciação de alguém porque não é porque é iniciante que pode iniciar mais ou menos depois conserta quem conserta não dá tem que começar começando idealmente com o melhor instrumento possível idealmente com o melhor professor possível alguém que realmente entenda do instrumento então refletindo sobre isso é eu cheguei a observando as formas quase não me ouve é bom vê se melhor agora de mundo não sei então outros dias no outro dia eu quero muito que o alexandre rosa é é a presente a o processo dele de iniciação foi um trabalho lindo que ele fez o mestrado de iniciação via técnicas estendidas foi maravilhoso virou um livro e tudo mais agora agora é o que eu apresento são ideias básico de como é que você aborda um instrumento no caso um instrumento grande como o contrabaixo de uma maneira geral tudo que a gente ouviu com o ebert e também com iramar sobre é a postura do corpo peitoral aberto é pernas né é levemente flexionadas o corpo o corpo colocado é isso aqui eu tenho que estar com equilíbrio dois pés no chão inteira para poder me equilibrar e equilibrar qualquer instrumento que esteja na minha mão então a primeira coisa que eu peço para os professores e os alunos fazer é pensar em dar um grande abraço de urso é sabe aquele que você faz uau e abraça esse movimento de abraçar é um instrumento é um movimento que vem disso aqui ó daquele daquele exercício de manter os braços abertos você abraça esse gesto de abraçar aqui na frente ele é muito natural ele é do dia a dia é só você pensar alguém que você quer agora todo mundo sabe né quem que eu quero abraçar muito tem um grande amigo que é bem maior que eu e ele fala vou te dar um abraço de urso é então pensa urso chegou aqui ó aquele abração é isso aqui né não é isso aqui uma mão para cima outra para baixo mas a estrutura das costas é aquela do abraço do abraço de urso tá aqui e o instrumento está na minha mão então eu tô com o instrumento aqui e eu pensar e agora vou pular todas as etapas de como eu equilibro instrumento com meu corpo mas é isso aqui ó é isso aqui eu vou abraçar o instrumento e esse abraço né se torna a posição que eu quiser é pode ser isso pode ser isso meu ombro meu ombro tá aqui é que saudade de dar abraços pois é muita saudade então essa posição não é uma posição que eu chego aqui no instrumento aí essa não vem pra cá essa mão vem pra cá não a sensação é essa de um abraço eu tenho essa sensação de um abraço e as minhas mãos caem em cima do instrumento e aí eu vou ver o que é que eu vou fazer pra tocar é claro que aí tem a regulagem da altura do tamanho do instrumento posição do instrumento com relação ao seu corpo é em geral no contrabaixo ó o meu olho tá na altura do que a gente chama primeira posição ou seja bom a outra coisa é o outro gesto do cotidiano que eu falar é o aperto de mão não antes disso agora esqueci a sequência até vou falar de uma esquerda né então uma esquerda mão direita gestos da mão esquerda coisas que a gente faz é todo mundo sabe como fazer segurar uma latinha de quando são crianças eu digo uma latinha de coca-cola se for adulto uma latinha de estela atual né ela tinha do que você quiser mas enfim uma latinha que você segura ninguém segura a latinha com desequilíbrio da mão polegar com o dedo indicado é mindinho poledar com anular né a gente não segura latinha também assim a gente segura latinha com a mão arredondada claro que ela tinha é redonda né você pega aqui pega a lata e vira né pega a lata aqui em pé e vira ninguém espreme a lata para virar ninguém é bobo você só espreme a lata depois que acabou o líquido é uma ideia muito próxima você segurou aqui a lata o normal mas mais tranquilo é que o seu polegar esteja proximamente na direção do seu dedo médio ou no máximo entre o dedo médio e o indicador segurou a latinha aqui e ninguém segura a latinha com a parte das falanges para dentro obviamente não dá para segurar a latinha assim mas você vê comumente iniciar um aluno no contrabaixo ou no cello e a mão vira assim aqui né então a associação a esse gesto já vai fazer automaticamente a pessoa arredondar a mão porque você está imaginando uma coisa redonda na sua mão esse encaixe da latinha ele vem aqui ó deixa eu ver se consigo por lá né ele vem aqui aqui e aí assim eu vou espremer não vou não dá a latinha tinha que ser tão fina para fazer isso quer dizer eu só faço isso nesse instrumento porque ele realmente tem um braço bem fino mas em geral eu vou estar com essa visão aqui do instrumento ombro relaxado braço relaxado e eu estou segurando uma latinha nessa altura olha o que acontece se eu baixar se eu baixar eu estou baixando a latinha eu estou subindo a latinha não tem como eu virar a mão torcer a mão se eu estou imaginando a latinha porque se eu torcer a mão eu estou virando o líquido e estou perdendo a minha coca cola né eu prefiro pensar na minha cerveja mas tudo bem não vou perder então eu estou aqui essa é a primeira a primeira das posições né polegar mais ou menos na direção do dedo indicado e se eu descer quem não toca o instrumento sem traste pergunta como é que você sabe bom olha a referência eu desci até o meu polegar encostar aqui onde a gente chama pescoço né do instrumento quando encostei aqui eu encontrei uma nova posição de referência para afinar é o limite da minha latinha mais que isso aqui eu vou começar a entortar a lata ou entortar a mão alguma coisa vai acontecer então para esse esse movimento aqui ele só vai do alto do pescoço até o polegar encostar no pescoço e daí eu mantenho essa mão firme próxima próximo gesto segurar um copo de café com leite quente aí eu não pego no meio porque eu não sou bobo vai queimar minha mão todo copo quente a gente segura com o polegar na direção do indicador aqui em cima né a gente segura aqui em cima nessa direção na borda do copo também não esprememos porque se espremer todo aquele líquido quente vai cair em cima da gente eu continuo com o gesto arredondado polegar na direção do indicador esse 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 essa posição aqui vai me garantir a região de transição do instrumento desse latinha chegou aqui posição do café com leite dá pra ver isso não sei se dá ó lá tinha desceu encostou aqui posição do café com leite essa aqui tem um trabalho muito legal do falso boren da edda não lembro o título mas é bem antigo que fala da da questão sensório motor e ele traça os desenhos que nem se eu imaginar que eu tenho um triângulo isósceles aqui entre o polegar indicador e anular esse triângulo imaginário está aqui fazendo essa posição né e até aí eu ainda tô gente aqui ó vem até aqui outra posição meu ombro tá do mesmo jeito agora pra eu seguir pra terceira posição pra próximo gesto é um gesto de segurar uma cuia segurar uma o que poderia ser uma tigelinha de sobremesa uma tigelinha de sorvete que a minha mão fica côncavo côncavo é assim essa mesma posição se eu virar essa mão aqui em cima do instrumento mesma posição côncavo porque porque eu não faço isso aqui ó tá aqui ó tô segurando a tigela virei a mão aqui e eu tenho a posição de capotar tá pronta sem pressão porque eu tô tocando harmônico então normal se eu tiver conversando se eu tiver introduzindo um aluno e eu tô com eu tô numa posição que me garante duas notas o meio da corda com o polegar e o próximo harmônico de visão de terça no dedo anular essa mesma posição virou concha virou pra cá que eu demonstro no powerpoint da seguinte forma tem uma linha linha reta imaginária entre o polegar eo dedo anular essa linha imaginária é minha corda aqui mão curvada cuia agora tá de ponta cabeça né mão curvada essa mão vem aqui quando ela vem aqui tá então a introdução à mão esquerda pode ser trabalhada dessa forma então são três gestos do cotidiano para três possíveis posições do instrumento e que eu posso trabalhar com iniciante com tranquilidade porque eu tenho várias referências no instrumento nessas três posições onde eu tenho a mesma nota e aí começa você começa a desvendar a magia né no no aluno a outra as outras os outros dois gestos que eu apresento eles são de introdução ao arco são da mão direita um deles quer dizer o mais importante de todos é um gesto muito tranquilo que todo mundo sabe fazer que é de cumprimentar alguém que eu uso muito para o arco alemão que é esse aqui é que eu uso eu não tenho o arco francês aqui em casa então mas enfim o arco alemão ele na verdade é esse é um apelido é um na verdade ele é um arco que tem essa parte do talão aqui mais larga não é que a gente segura nessa nessa posição de braço de polegar para cima porque ele vem da tradição da família das gambas então é e era muito usado foi o arco que se consagrou nas mãos de um grande solista é do século 18 domênico dragonete e por isso se chama comumente se chama arco dragonete mas como ele foi amplamente ainda é largamente utilizado na alemanha se chama também de arco alemão em em contraposição ao que se usa muito se usou sempre muito mais na França que em outros países que é o arco do talão mais curtinho que se segura com se segura o arco de violino de cello com a mão por cima é que ele não o arco não é francês mas ele tem um talão menor e por prático por utilização excessiva na na França então se chama de arco francês mas ele não é um arco não vem da França e outro da Alemanha o arco é que tem esse talão largo ele vem da tradição da família das gambas e um e o menor que a gente apelidou de arco francês vem da família dos violinos porque durante o século século 17 18 aí povo do morro né 17 18 que que acontecia o baixo da dos ansambles eles eram tanto um bar poderia ser um baixo da gamba um baixo de violino depende de onde se tava na europa você podia ter um instrumento outro diferença básica visualmente falando este formato mais pera vem da das famílias das gambas e o formato mais quadrado de ombro aqui em cima vem da família dos violinos agora o arco que você usa e o formato do instrumento tem absolutamente nenhuma relação hoje são preferências dos instrumentistas você pode ter um a um instrumento com o ombro quadrado que é no formato de violino e usar é o o o o arco tanto o arco talão dragonete quanto o arco né do do talão francês bom os dois exercícios para segurar o arco é para iniciar o arco eu faço da seguinte maneira assim mesmo tô com o instrumento aqui na minha mão né as duas mãos para frente você fica de frente para vocês né as duas mãos aqui e o meu gesto com o braço direito é o gesto de cumprimentar alguém né então vou falar assim e aí tudo bem né então e com isso eu venho com o braço para fora lembra aquele gesto peitoral aberto eu venho falar e aí tudo bem se é alguém que eu de fato quero cumprimentar né tudo bem esse gesto ó meu arco encaixa nele aí tudo bem ninguém fala e aí tudo bem com a mão assim e aí tudo bem ninguém estica a mão desse jeito pra isso ninguém faz isso com a mão e aí tudo bem também não se você pensar no gesto sem refletir muito a gente vem com o braço totalmente solto pronto para cumprimentar você pode reparar ninguém faz isso aí tudo bem e faz assim ó tudo bem mas se você falar olha o arco aqui segura a pessoa faz isso aqui é de medo do arco cair e tal então o que eu faço segura o arco aqui ó com essa mão que na sua frente e aí você faz o exercício e aí tudo bem e aí tudo bem e aí tudo bem encostou a sônia tá brincando não você catou aqui o tudo bem tá tudo junto o que eu vou fazer pegar o meu dedinho e trazer aqui pra debaixo e garantir que os dois indicadores médio não fiquem nem exprimidos assim né e nem esticados assim eles fiquem a ponta dele fique é encostando na madeira assim ah mas eu posso pode simplesmente fazer isso mas se você não tiver o dedinho aqui embaixo ao arco vai cair isso é bom isso é excelente especialmente se você tiver em cima da corda e ele cair é o que a gente quer o peso tá tudo lá olha repara meu dedinho não tá encostando em lugar nenhum aliás eu não preciso de quase nada eu sou capaz de tirar som sem que os dedos estejam de fato segurando o arco porque essa é uma nuance que eu vou usar para conseguir extrair outras coisas do instrumento mas para segurar o arco não preciso do dedinho desde que ele esteja na corda se tiver no ar seu aluno vai ficar com o dedinho cansado e dolorido o que você faz segura aqui pra você poder só brincar de oi tudo bem oi tudo bem a e como é que eu faço com o outro modelo de arco que tem o talão curto é estreito aquele lá é o gesto do tchauzinho né assim ó tchau ninguém tá tchauzinho com braço duro ninguém tá tchauzinho só com a mão a gente pode até pensar que é o gesto da mão mas tava aí o ebert pra dizer né outro dia que as cadeias são sustentadas aqui pelas costas o braço é ele a junção dele primeiro é aqui no externo né toda essa parte é o braço braço não é passo de barbe quem já estudou alexander sabe né que o desenho do braço não começa aqui no corte da camisa ele vem aqui do meio então todo esse movimento de braço aqui ele funciona quando eu vou dar o tchauzinho tá tudo sustentado aqui eu giro a mão e dou tchauzinho se eu tentar não dar o suporte para o braço lá atrás e tentar fazer tchau só com a mão vai ser extremamente difícil tô tentando mover a mão rápido mas eu não consigo porque a mão sozinha não consegue ter flexibilidade essa flexibilidade vem do apoio nas costas então é uma cadeia inteira que me faz fazer isso aqui rapidinho essa sensação de estar dando tchauzinho é a que eu vou colocar em cima do arco francês essa posição de mão aqui do tchauzinho baixou tchauzinho baixou baixou só a mão não baixou o braço inteiro e eu tô segurando o arco francês o meu braço o meu braço o meu braço faz o mesmo movimento não importa que a água esteja segurando a minha mão tá assim ou tá assim o braço o braço faz o mesmo movimento ah mas não muda o som? muda o som dependendo de quem estiver tocando né? só que depende do que eu estiver tocando, da qualidade do instrumento, da qualidade do arco, da qualidade da crina né? da minha técnica mas por que eu seguro o arco assim ou assim? não né? isso é uma... foi uma época em que as pessoas fazem esse tipo de distinção ainda existe? ainda existe mas é um fruto ou de tradição exacerbada ou de ignorância ignorância no sentido estrito, de desconhecer as possibilidades tá? sem insultar ninguém claro é uma coisa de desconhecimento e as grandes orquestras do mundo do mundo mesmo fazem prova de cortina que significa não dá pra você discriminar pelo arco que a pessoa está usando se ela toca sentada, se ela toca de pé, se ela é homem, mulher é... 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 se ela é... é... transgênero você hoje não... cada vez mais quanto mais séria a orquestra menos possibilidade de discriminar dessa forma você tem se a pessoa conseguir emitir o som que você quer ouvir não importa que arco que ela esteja usando a menos que essa seja uma condição pra se tocar naquela orquestra o que tá cada vez mais difícil de se colocar numa... num anúncio de prova só aceitamos se a prova não tiver cortina não tem como você... é... é... não tem como... é... garantir que essa discriminação não aconteça ainda acontece? acontece, cada vez menos porque realmente não tem fundamento teórico pra isso, tá? é discriminação mesmo você pode ter um som absolutamente efetivo e articulado com qualquer um dos dois modelos de arco então são esses cinco gestos que eu introduzo com figurinhas com outras coisas que o powerpoint não funcionou mas é... latinha de refri copo de café com leite quente segurou uma cuia, virou pra baixo posições da mão esquerda aqua alemão é... oi, tudo bem? aqua francês, tchauzinho baixou o braço é isso é isso esses cinco princípios básicos é claro, você não vai fazer tudo isso de uma vez no mesmo momento mas, à medida em que você tem que colocar uma questão técnica de... é... é... de execução do instrumento de fundamento da execução do instrumento você tem cinco gestos cotidianos você, professor, que vai introduzir o seu aluno a um instrumento sem que ele fique em pânico para... e você fique ajustando não, o dedo não é assim não, o braço não é assim abaixa o ombro põe pra dentro põe pra fora não faz... é... é... essa... é... esses princípios da pantomima do cotidiano faz com que você associe o gesto de estar segurando o instrumento com coisas que você faz com a maior tranquilidade no seu dia a dia essa associação traz também a tranquilidade para... para o... o... a execução do instrumento né... e os instrumentos também são... eu não sei quanto tempo eu tenho peraí, deixa eu olhar um relógio aqui, gente é... agora eu tô só com uma fonte Ups, eu não tenho tempo nenhum meu tempo já acabou então... então eu ia mostrar outra coisa mas enfim... é... quando eu tô fora do computador eu perco um pouco essa noção do tempo é... eram... eram esses os... esses cinco gestos que são os fundamentos da introdução física ao instrumento que eu espero que tenha ficado claro numa outra oportunidade que a gente tiver com a internet funcionando eu posso mostrar pra vocês os gráficos que... que evidenciam isso mas espero que vocês tenham conseguido me ver bem e ouvir e que tenha sido... é... é... útil, né... pra você que lida com... performance de instrumentos de corda e que porventura... é... queira ou... já tenha tido alguma experiência com introdução ao instrumento que... em que você não sabia o que fazer com o contrabaixista então... tem vários desdobramentos disso que a gente pode falar aí à medida em que o... que os nossos encontros aconteçam eu... não vi nenhuma pergunta acontecendo mas enfim... se tiver, coloca aí que depois eu vou olhar e... e respondo ou respondo numa próxima oportunidade e... mais tarde eu vou postar eu acho que amanhã a gente tem Ricardo Balesteiro falando de colaborações aqui... com a gente, tá bom? muito obrigada pela... né... parceria de vocês aí tenham um excelente dia muita álcool em gel fique em casa muita paciência né... muita autotolerância também porque a gente vai ficando irritado até com a gente, né? tá bom? então ó... super beijo pra vocês e... até amanhã tchau 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 tchau